O orgulho de assumir uma condição que a vida impôs. Letícia levou o símbolo dos cadeirantes para a premiação. Ganhou o bronze, uma das 14 medalhas conquistadas pelo Brasil no segundo dia da natação. O Brasil está super preparado e a gente já foi primeiro no geral, no parapan passado, e esse ano a gente vai ser muito melhor, com certeza. No tênis de mesa, o Brasil disputou três finais ao mesmo tempo. E numa delas, a briga pelo ouro foi entre dois brasileiros. Ivanildo de Freitas saiu na frente, mas não suportou a pressão do também paraplégico Ezequiel Pabes. Primeiro lugar e vaga nas Paralimpíadas de Londres do ano que vem. Nas outras duas partidas, prata para Paulo Salmin e um emocionante ouro para o amputado Claudio Miro Segato. Valeu, a vaga já para Londres garantida. Agora é se preparar, focar para 2012, chegar bem lá em Londres.